Boa noite, galera! Boa noite! Solta o tom! Dinal, me diga uma coisa, você está com que idade? Bem, minha idade... Tudo bem, já respondeu, ok. Você costuma tomar as carrascadas com o Gorozinho? Não, não. Nunca bebeu na vida? Nunca bebeu. É verdade. Ninguém mente muito, não. Você sabe que você é um artista conhecido já da mídia, não é? Exatamente. Você já tem mais, só no YouTube, ontem eu estive vendo, você tem mais de dois acessos. Muito bem. Você inspirou-se quem para ser cantor? Bem, a inspiração veio através da música, né? Porque eu criei um estilo totalmente diferente, juntando vários ritmos. Você já foi locutor de rádio? Bem, locutor já, já fui já. Você só é louco? Você só é louco? É. Você teria condições de como é que você coloca uma rádio no ar, dando um bom dia, lá para a sua cidade? Bem, um bom dia seria assim... Bem, bom dia, ouvir, na rádio, que escuta Ednaldo Pereira. Bem, muito bem. Muito bom, essa rádio quer tudo para eu inventar. Eu queria que o Sérgio realmente... Eu me acessasse com ele, Ednaldo. Vai ali, Sérgio. Faz entrevista com ele quando se fosse um talk show. Agora vai. Agora vai. Agora vai, Jouto, o Debbie e o Lloyd. E aí, Mário? Tudo bem? Tudo bem? Não tem a mesma não, é amigo? É sinemário. Olha só. Diga, o que você pretende da sua carreira? Eu já vi que você tem, não sei quantos anos de carreira. Crazy show. Então, o que você fala assim, o que você pretende? Crazy show. O que eu pretendo... É. Cada vez... A vez já se sabe o que é que eu... Quer dizer, bom. O que eu pretendo cada vez mais assim, é... Dar uma ilustração a essa parte musical. Sim, mas você canta aqui o gênero de música. Bem, é um estilo diferente, um estilo... Olha para mim quando estou falando com você. É um estilo diferente, um estilo próprio. Diz... Você está ligado no Talk Show dos Locos. Próprio? É. Ah, sim. É... Você prefere... Talk Show dos Locos. Bem, essa música, ela mistura do inglês com português. Ah, essa que você vai cantar. É sim. Então, é assim. Como é que você se sente, assim? Sente, é... Sei lá, desembaraçado, etc. Você fica só com o que está cantando. Bem, exatamente. Eu me senti louco. Você tem que interpretar. Você canta, mas... Com o artista, eu não... Tem que cantar, mas tem que dar uma interpretação. Que se sentir. Você gosta de cantar uma fiebre. Repita. Sexo. Que diabos você gosta? Você se trata. A fraternidade. A... Unidade que diz... É, a respeito. Bem... Então, eu não sei... Você veio a São Paulo ou você mora aqui? Não, eu sou do estado da Paraíba. Sei, mas você é... Eu estou até na Praia. Não, eu não sou do estado, me parece. Sei lá, lá na esquina do Times Square, lá em Nova York. Você cantou em Nova York. É, bem, existem, assim, vários vídeos no site do YouTube. E esses vídeos, eles têm bastante, assim, audiência. Pergunta a influência dele. Você cantou no Times Square. Bem, eu posso ter cantado, assim, na parte da mídia, assim, de divulgação. É, porque as pessoas enlouqueceram, por exemplo. Os senhores enlouqueceram. Seguei. Eu tenho muito feeling essa coisa, sexo sua. Você passa, na hora que você está cantando, você passa uma coisa muito sexo, assim. Seguei, pergunta qual é a influência dele, do rock, do Robert Downey. É, quem que mais influenciou você? Foi o rock and roll, o blues, o pop. Hein? O pop. O pop, prefere o pop. E James Joplin, f***, né? Como é que fica? Hein? Eu prefiro mais um pop, assim, nacional. Nacional? É. Mas é patriota? Tem que ser, né? São. Os países aqui, claro que tem que ser. Mas, pois é. De louco pra louco. Então, quais são as pretensões? Ficar em São Paulo, azucrinando os juízos de todo mundo em São Paulo. Ou você vai azucrinar os juízos dos cariocas. Que Deus me livre o guarda desse céu ou essa hora. A Gazeta que está passando agora dele. Obrigado. Valeu, Sengue. Sucesso. Valeu, Sengue. Valeu, Sengue. Valeu. Você ficou, é? Pode começar o seu número. Depois dessa... Gostou da entrevista, do talk show? Não sei. Pode começar. A música que eu vou cantar chama-se, What is the brother? Peraí. Ai, eu disse. Peraí, não é assim. Não, homem. Eu menti. É seu lançamento. What is the brother? What is the brother? É. O que é o irmão? Qual é o irmão? Qual é o irmão? É. What is the brother? Exatamente. Hum, muito bem. What is the brother? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Who is the brother? Who? Who? One. Uá. Uá. Who is the brother? Who is the brother? Quem é seu irmão? Ele está aqui? Who is the brother? Bem. Bem, irmão é aquele que faz a caridade em serviço da bondade. Caridade? Cante, cante. What is the brother, man? Olha aí, deixa a病 do... Caridade? Caridade? O que é isso e o protesto, o que é isso e o protesto? Não me deixe bat, que todos vão curar, viver em imobata. Vida! O Aves, The Brothers, O Aves, The Brothers Somos liga como um diamante Em uma geração macrante! O Aves, The Brothers, O Aves, The Brothers É a que libertar a claridade Em serviço da vontade! O Aves, The Brothers, O Aves, The Brothers Vamos mudar! Esse sistema O vida que é fraco é mal Não podemos usar Se romper no ar O Aves, The Brothers, O Aves O Aves, The Brothers, Ozes, The Brothers O ADC é próprio, o ADC é próprio Vamos se dar, como um diamante Em uma geração marcante O ADC é próprio, o ADC é próprio O ADC é próprio, o ADC é próprio E sem risco da vontade O ADC é próprio O ADC é próprio Você foi muito brilhante Valeu turma Valeu Obrigado Valeu Obrigado Valeu Obrigadão Valeu Abraça Abração da Lua Um abraço Muito bom Retornar a ser da internação Muito bom Eu estou no distrito de Cachoreia dos Guedes E estou hoje